Boa noite. O buraco que se abriu no calçadão da praia próximo ao canal 1 em Santos só deve ser tapado amanhã. Cinco pessoas se feriram e parte da ciclovia foi interditada. Uma faixa da Avenida Presidente Wilson está sendo usada por ciclistas e pedestres. Hoje de manhã funcionários da Sabesp trabalhavam no local que foi interditado. Parte da ciclovia foi atingida e as bicicletas foram desviadas para a faixa da direita da Avenida da Praia. Agentes da CET orientavam os motoristas. O trânsito ficou lento. O buraco se formou na tarde de ontem, depois do rompimento de uma adutora de distribuição de água. Cinco pessoas que caíram dentro do buraco foram levadas pelo SAMU ao PS Central. Foram atendidas e passam bem. Apenas uma teve que ser transferida para a Santa Casa para tratar de uma luxação. Por causa dos reparos, a distribuição de água foi cortada em 13 bairros. Nós abrimos o caderno regional de ontem mostrando a falta de estrutura do pronto-socorro central de Cubatão. 24 horas depois, a situação não mudou no local. A população está cansada de tamanho descaso. Nós entramos no PS Central com uma câmera escondida ontem à noite. O quadro na parede indica a falta de profissionais. Só emergências são atendidas. Tem gente que já está aqui há três semanas. Esse senhor está com uma bala alojada no corpo. Está precisando de uma transferência urgente para fazer uma cirurgia. O Thiago também está com uma fratura aqui na perna desde o dia 10. Vanderleia Cordeiro chegou aqui às 4 da tarde e às 11 da noite ainda estava sentada no mesmo lugar. Ela está esperando uma vaga para internar o pai. Ou um médico para pelo menos diagnosticar o que ele tem. Fizeram o exame dele, todos os exames, o Raul X do pulmão, mas não sei nada de resultado nenhum. Estou aqui desde quatro horas esperando o resultado de alguma coisa, o médico falar comigo, alguma coisa. Mas disse que não tem médico e não tem vaga para internar ele. Eu estou esperando vaga até agora. No PS de Cubatão, deveriam estar trabalhando dois clínicos gerais, um ortopedista e um pediatra por plantão. Organograma que há tempos não vem sendo cumprido. Ontem pela manhã, flagramos os mesmos problemas. José Sérgio tem hérnia de disco e esporão nos pés. Sofre de dores crônicas. Sem atendimento médico, não soube o que fazer. Completamente rouco, seu cinésio mal conseguiu falar com a nossa equipe. Eu estou passando maldizão. Não tem nenhum médico. Já a dona Eini tem câncer no estômago. Penou para conseguir o remédio que precisava com o plantonista. Esse vídeo foi gravado com o celular dentro do PS por dois pacientes internados. O estado de saúde de um deles impressiona. Eu estou com um problema na barriga aqui. Um caroço no pescoço aqui para fazer biópsia. Até agora nada. Eu estou com um nozelo quebrado aí. Como vocês podem ver, estou até de moleta aí. Já faz 16 dias e eles falam para mim que o meu caso não é urgente. Eu sou um médico de hematologia. Estou com um tumor. Não sei se é benigno, se é maligno. Preciso tratar. Só estou aqui emagrecendo. Só dando soro. Não está adiantando nada para a gente. Está complicado a situação. É só Deus na causa. A gente está fazendo um vídeo aí para ver se alguém tomou uma providência. Pode ajudar a nós a arrumar a transferência. Já que o hospital não está tendo recursos para tratar de nossa casa. Nós pedimos uma entrevista com o novo secretário de saúde de Cubatão, Antônio Carlos Ferreira Castro. Mais uma vez, a assessoria de imprensa da prefeitura preferiu se pronunciar em nota. O material pede compreensão com relação à data da entrevista, já que o secretário assumiu a complexa pasta há poucas horas. A resposta que a prefeitura deu à comunidade foi a mesma de ontem, que foi veiculada na matéria da repórter Bianca Midledge. Abre aspas. A administração municipal está rompendo de forma consensual o contrato mantido com a Organização Social Revolução para a gestão das equipes médicas no pronto-socorro central. A Organização Social continua respondendo por esse serviço na unidade enquanto não for concluído o processo de escolha da nova empresa que cuidará das equipes médicas do OPS. Fecha aspas. Mais problemas na área da saúde. Só que em São Vicente, médicos do Hospital Municipal iniciaram no fim de semana uma operação tartaruga. Pacientes que foram à unidade reclamam da falta de profissionais. Os médicos reivindicam o pagamento do adicional de produtividade atrasado há dois meses. Só são atendidos casos de urgência. Segundo eles, as condições de trabalho são péssimas. Faltam materiais, medicamentos e alguns equipamentos são trazidos de casa. Nós entramos em contato com a Prefeitura, mas não recebemos uma resposta até o fechamento desta edição. Morreu nesta madrugada, aos 70 anos, o presidente do Jabaquara Atlético Clube, Antônio Gilberto Amaral da Silva. A despedida foi na Memorial Necrópole Ecumênica. Amigos, familiares e esportistas da região foram dar o último adeus ao homem que respirava futebol e não escondia o amor pelos dois times do coração, Jabaquara e Palmeiras. E o Jabaquara perde muito, né? O Jabaquara, que é a Baixada Santista, perde muito no esporte, porque ele não era só futebol, né? Ele é um cara que ele curtia tudo, palmeirense ferrenho, palmeirense fanático. Gostava de assistir jogos de futebol, gostava de ver esportes. Então, a gente sente muito pela perda, né? Um caráter espetacular, uma pessoa do esporte, né? E um amigo. É uma pessoa do bem e que vai deixar muita saudade. Antônio Gilberto tinha problemas na coluna e há uma semana operou a cervical. Na última sexta-feira, ele passou mal, voltou a ser internado e na madrugada desta quarta-feira não resistiu às complicações. Ele deixou a esposa, quatro filhos e sete netos. A maior lembrança é ele fazer as coisas com muito carinho e fazer perseverança e ir até o fim e acreditar sempre. Antônio Gilberto Amaral da Silva assumiu a presidência do Jabaquara em setembro do ano passado, após a morte do então presidente do clube, Manuel Gonzales. No último domingo, a morte dele foi anunciada por engano antes da partida e um minuto de silêncio foi feito pelos jogadores e torcedores. No intervalo, a confusão foi esclarecida. Agora, quem assume o comando do clube é o vice Adelino Rodrigues. A gente vai torcer para que todo mundo se una, se entenda, para que o Jabaquara possa alcançar o que é o Jabaquara, né? Que a gente possa fazer com que a história do Jabaquara, que é uma história bonita, seja vivida por todos nós agora no presente. Futebol. O Santos enfrenta o Gama pelo jogo de volta da Copa do Brasil, logo mais às 9h45 da noite na Vila Belmiro. O Peixe precisa vencer para avançar, já que empatou em 0x0 na primeira partida. Caso o placar se repita, a decisão vai para os pênaltis. O empate com gols garante a equipe do Distrito Federal nas oitavas de final. O alvinegro praiano não conta com Thiago Maia, Zeca e Gabriel, que estão na seleção olímpica. Lucas Lima, machucado, também está fora. Já Jean Mota, um dos destaques da última partida contra o Vitória no Brasileirão, não pode entrar em campo, pois defendeu o Fortaleza nesta edição da Copa do Brasil. E cinco delegações de judô já estão em Santos para a aclimatação antes dos Jogos Olímpicos no Rio. Os treinos acontecem na Unimes. Antes de entrar nesse espaço chamado dojo, é preciso arrumar o tatame. Como o técnico e o atleta da delegação indiana chegaram alguns minutos antes do treino, eles também ajudaram. De acordo com o técnico Yashpal Solanke, isto também faz parte da vida do atleta. Em inglês, ele disse à nossa equipe que o judô é uma só família em todo o mundo. E por isso, é necessário que todos se ajudem. O judô é como uma família em todo o mundo, e isso é o princípio do judô. Esta será a primeira Olimpíada de Avtar Singh, de 24 anos. O indiano compete na categoria até 90 quilos e é o único atleta da modalidade que irá representar o país. Em período de concentração antes dos Jogos, ele não concede entrevista. O técnico afirmou acreditar nas chances de medalha do judoka e gostou do clima de Santos para o período de aclimatação. Enquanto treinava, o judoka indiano era observado de perto pelo mestre Satoru, sétimo dan no judô, uma das graduações mais altas na modalidade. O indiano, eu observei a mais importância, as pegadas. Não tem pegada forte. O judoka tem que ter pegada e não largar mais. Esse é o segredo. São cinco minutos de luta. Então, você tem que suportar, não só cinco, dez, quinze, quanto tempo for necessário. Dá pegada que faz desequilíbrio, preparação do golpe e aplicação do golpe. Sem isso, não tem fundamento ou sucessão do golpe. O técnico da delegação egípcia também falou com a nossa equipe. Hoje, ele não treinou no dojo. Levou os cinco atletas para um treino muscular na academia e não autorizou que fizéssemos imagens. Durante a entrevista, falou que acredita nas chances de medalha de todos da delegação e se mostrou preocupado com as instalações da Vila Olímpica no Rio de Janeiro ainda não finalizadas. De qualquer forma, a equipe viaja no dia 4 para a cidade-sede das Olimpíadas. Outras três delegações de judô já estão em Santos. Argélia, Tunísia e Catar não treinaram hoje. Na sexta-feira, é esperada a chegada da delegação do Uzbequistão e de um atleta da Áustria que também deve treinar aqui. E no domingo, deve chegar a última delegação a Santos, a dos Emirados Árabes Unidos. Culturas tão diferentes chamaram a atenção de judocas da região, que participam dos treinos como voluntários. O judô é assim, a gente sempre está treinando em conjunto, sempre está buscando o diferencial, sempre está trocando informações com os atletas de outros países, outras cidades. É muito bom para a cidade. A Baixada Santista é um judô que é bem tradicional, assim, internacionalmente. Acho que desde 1980 até hoje tem atletas da região que vão para as Olimpíadas consecutivamente no judô. Então é bastante importante para fortalecer ainda mais o judô da região e ter essa experiência de contato com atletas de outras delegações. Entre os voluntários, encontramos um que veio de longe. Rafael Ribeiro mora em Belém do Pará. Está alojado na universidade. Não falta em um treino sequer. Tanto esforço, quem sabe, pode garantir uma vaga nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Não poderia deixar passar esse momento, né, que é tão especial. Mesmo que seja dando apoio para as seleções aí. São atletas olímpicos aí, bem ranqueados, que estão em busca dos seus sonhos, né. E eu vim ajudar, né, e essa ajuda faz parte do meu projeto e para as próximas Olimpíadas, né, já que eu estou trabalhando em cima disso, da seletiva olímpica já desse final de ano agora, passando as Olimpíadas do Rio, o foco total já nas Olimpíadas de Tóquio em 2020. Para falar mais sobre as Olimpíadas, eu recebo agora a coordenadora do Departamento de Natação da Unisanta, Rosa do Carmo. Rosa, boa noite. Obrigado, viu, por participar aqui conosco. Os ex-ovenos chegaram hoje, Rosa? Boa noite. Chegaram hoje, chegaram bem cedo, às 7 da manhã, então já vieram reconhecer a piscina. Já treinaram hoje ou não? Treinaram hoje e agora às 21 horas eles retornam. São quantos atletas da Eslovena? São 11. No total, a gente estava conversando aqui antes, quantos atletas vão treinar no Santa? Um total de quase 60 atletas. Quase 60, de 4 países diferentes, é isso? Ex-natação e, peraí, eu acho que eu esqueci do triatlon, então a gente passa para 68 nadadores que vem a natação da Itália, natação, triatlon e maratona. Triatlon e natação da Eslovênia e maratona da Rússia e do Japão. Só falta a equipe do Japão agora chegar? Sim, a equipe do Japão chegando dia 3 de agosto. Está confirmado já a chegada deles no dia 3 de agosto. Bom, nós temos ainda nadadores italianos, russos, treinados em Santos. Como é que está a adaptação deles? Você tem acompanhado o treinamento deles? Eu tenho. Qual é o comentário deles? O que eles estão achando? A gente fica curioso em saber também. Não, está bem interessante porque eles não esperavam tanta receptividade, um tratamento. Haja visto o coordenador deles, já deu essa entrevista falando, né? Então eles estão com uma estratégia, inclusive, de ir para a Vila Olímpica somente no último minuto. Ficar o máximo possível aqui. Eles estenderam a estrada deles aqui, os italianos? Na verdade, o Stefano, que é o coordenador, está retornando hoje do Rio e vai trazer essa decisão para a gente. Mas, por telefone, ele já me adiantou que a estratégia dele de começar a sair no dia 3 já veio por água abaixo. Ele vai tentar sair no dia 4 e no dia 5. Por quê? Dia 6, sábado, já começa a natação no Rio de Janeiro. É isso que eu ia perguntar. Quando que iniciam lá as provas? É dia 6. E os atletas, eles têm que ser credenciados. Então, isso demanda um tempo. Então, não adianta chegar assim, não. Eu vou chegar no Rio dia 6 e vou direto para a piscina. Isso não ocorre. Não tem como. Não, existe toda uma burocracia. Agora, a Raquel Bruni, que é a maratonista aquática, acabou não vindo. Teve um motivo para isso? Não, é que ela sempre, quando está prestes a competir em um evento tão grande quanto esse, ela opta por fazer altitude, treinamento em altitude. Eu até questionei o coordenador. Eu falei, mas altitude, agora, as vésperas da competição, ele falou, ela tem esse hábito, tanto é que ela não faz um treino tão vigoroso, mas também é muito da cabeça do atleta em si. Tem atleta, por exemplo, vai, guardadas as devidas proporções, aquele cara que só usa aquela chuteira, só usa aquela meia. É um ritual. E ela tem esse ritual. Como é que está o clima aí com a delegação da Rússia? Com a determinação do COE de excluir toda a equipe de atletismo e agora também alguns atletas de outras modalidades? Quer dizer, como é que está o clima entre eles? Na verdade, com a gente, porque é uma comissão técnica, só tem mulher. Só mulher. O único homem da delegação é o nadador. Então, como elas já vinham várias vezes aqui em Santos por conta do Renata Agonde, nós já conhecemos elas. Então, com a gente, elas são super tranquilas, conversam, dão risada e tal. E eu perguntei, falei, e a questão da Natasha, como é que vai ser? Eu sou a equipe, a nossa federação está recorrendo, porque ela teve sim um problema, ela já cumpriu o que determinava, então eles estão punindo ela pela segunda vez. Certo? Essa é a opinião dela, foi o que ela falou. Agora, o mais engraçado é que a massagista, a Svetlana, ela fala assim para mim, eu adoro o Brasil, mamão papaya. Mamão papaya, adoro o Brasil. Eu estava até brincando com você também aqui antes, né Rosa? Como é que você controla essa torre de Babel? Porque é uma torre de Babel, né? Tem que ser poliglota, japonês, italiano e esloveno, mas você falou que não tem muita dificuldade, dá para se comunicar. Não, não tem, porque, por exemplo, o coordenador da Itália, ele é um ítalo brasileiro, a mãe dele é brasileira, então ele fala bem o português. Uma funcionária da embaixada da Eslovênia no Rio de Janeiro, por exemplo, ela já veio para cá. Mas o Marcelinho Teixeira já providenciou um tradutor, né? Conseguiu. Já tem aí. O Japão, o Japão é uma incógnita, mas até mesmo ela falando um pouco de português da embaixada, mesmo assim a gente dava muita risada, né? E a Rússia é aquilo que a gente falou agora. É muito na mímica, na risada, uma delas fala assim, arranha um pouco um espanhol, assim, mas a gente chega lá. No fim dá tudo certo. É porque aí fica uma mistura, né? Um russo falando espanhol, o japonês falando inglês, aí que a coisa parece que mistura mais ainda. Sim, mas na verdade a linguagem do esporte, ela é muito interessante. Todos se ajudam, vai na mímica, você precisa disso, daquilo, daquilo, no fim a gente chega lá. Acaba se entendendo. A gente chega lá. Agora tem uma história interessante. O massagista da Itália, ele perdeu a parte de cima do agasalho dele no hotel, ele estava jogando snooker. Então ele tentava falar com o rapaz da recepção, ele falava que ele estava jogando snooker e ele perdeu o casaco. Aí o cara falou, ok, ok, sim. E no dia seguinte mandou a camareira pegar a roupa dele para passar, entendeu? Aí ele falava assim, mas por que é que pegaram a minha roupa para passar? A mímica tem esses problemas também. Até descobri que o problema dele foi o agasalho que ele perdeu, mas já acharam, e não passar roupa. Mas jogando sinuca lá, né? Snooker. Então também tem esses perigos, né? Que você entende, fala que entendeu e não era bem aquilo. No final dá tudo certo. E vira piada. No final dá tudo certo. É, no fim vira piada. Agora, o doutor Marcelo esteve aqui ontem falando da tocha, né? Da emoção dele e também um pouco desses atletas que estão sendo recepcionados aqui na universidade. Comentou da simpatia e da receptividade dos atletas que estão aí, os italianos principalmente. Você percebeu isso também, Rosa? Quer dizer, como eles se sentem e como as pessoas que estão aí, porque a piscina, o complexo aquático, recebe os nadadores que treinam aqui normalmente, é aberto para o público também participar e treinar aqui. Eles são receptivos com essas pessoas também? Como que as pessoas veem os atletas e como os atletas recebem essas pessoas? Eles são muito receptivos. No entanto, a gente, no meu caso, eu já oriento as pessoas. Calma, eles estão no horário de treino, eles estão concentrados, estão focados no trabalho deles. Quando terminar, que eles efetivamente saírem da piscina, vocês conversam com ele. Então, a moçada tira foto, pega autógrafo. Tem gente aí que trouxe toca, camisa do Brasil, na época, que ainda a Coca-Cola era um dos patrocinadores do Santos Futebol Clube também. Mas, no fim, é muito engraçado. Por exemplo, estava comentando com você... Mas é porque é uma oportunidade inédita também para essas pessoas, porque ninguém quer perder a chance. Não, ontem, por exemplo, no final, eram umas 14h30, eles estavam saindo para o hotel e tinha uma família aguardando ali fora, porque são fãs da Federica Pellegrini. E ela acabou atrasando toda a delegação, porque ela foi lá, dá atenção, tirou foto, deu autógrafo. E aí eles ainda... Pô, desculpa. Ela falou, não, é minha obrigação. Legal, isso é legal. Eu acho bacana. Muito legal. Até, embora o pessoal da Rússia seja um pouquinho mais seco e eles tenham a orientação do governo de não abrir a boca, não dar entrevista, mesmo assim ainda não se negam a tirar foto. Não faça pergunta, porque também vai entender, né? Mas uma fotinha básica não tem problema. Agora, hoje, a hora que os eslovenos chegam, foi uma farra. Primeiro que me chega um homem aí de dois metros e dez, falava assim, não é nadador, é jogador de basquete, né? Tá no esporte errado. Pois é, mas super simpáticos, muito simpáticos. E agora, faltando chegar o Japão aí, né? Que também são dentro da rotina deles, né? De muito sério e tal, também são simpáticos. Isso serve para despertar o interesse nos jovens também, para o esporte? Sem dúvida. Essa interatividade? Sim, sim. Inclusive, uma das coisas que eu falo para eles, assim, para aí e olha, observa, pega tudo de bom que você está vendo. Que são atletas de ponta, né? Na modalidade de cada um, né? Para disputar a Olimpíada. Sim, um atleta olímpico chegou no auge. Sim. É um atleta que chegou no auge. Então, se você quer copiar alguma coisa boa, tá. Então, aí os exemplos. O melhor exemplo está aí, né? Nossa, os exemplos. Para você ter uma ideia, eu estava lendo uma revista especializada falando sobre as possibilidades no Rio de Janeiro e na nossa piscina, só na equipe da Itália, tem pelo menos seis possibilidades de medalhas reais. Sensacional, né? Muito bom. Na própria, nossa própria equipe, treinando ali do lado deles, tem a Ana Marcela. Sim. Que, para eles, já virou uma coisa normal. Para um meninadinha, já virou uma coisa normal. Não é novidade, Mariana. Não é novidade. A própria maratonista e o maratonista da Rússia também estão bem ranqueados. Então, quer dizer, é uma coisa que tem que aproveitar, porque a gente não sabe quando essa oportunidade vai acontecer de novo. Olha, nessa nossa existência, Olimpíada, eu acho que a gente não vê mais, né, Rússia? Pois é, eu fiquei preocupada com essa nossa existência aí. Essa nossa existência pode existir, que a gente não vê mais. Então, vamos aproveitar também essa oportunidade. Não é, verdade. Tirar foto com a tocha, essas coisas todas, tudo que a gente tem direito. Olha, Irineu, eu acho o seguinte, eu costumo usar as redes sociais, eu brinco muito, eu me divirto nas redes sociais. Mas uma das coisas que eu postei essa semana é o seguinte, vamos parar de reclamar, vamos parar de criticar. Porque os problemas já aconteceram em várias edições das Olimpíadas, em outros locais, que a gente achava que ia ser tudo perfeito e não foi. Eu acho que a gente precisa parar de transformar em problema, o que não é problema, na verdade. Sim, sim, sim. Porque agora qualquer coisa é problema. Sim. Ah, não sei onde pega o táxi, ah, não sei onde é o ponto de ônibus. Pera aí, gente. Para, né? Em qualquer lugar que você chega pela primeira vez, tem coisas que você não sabe, mas se você perguntar, você vai ser informado. Sem dúvida. Então, acho que nós estamos com uma mania de transformar em problema, o que não é problema. Rosa, quero agradecer, viu, a sua presença aqui e depois que passar tudo isso, você volta aqui para contar outras histórias para a gente desse pessoal que está aí nesses dias aqui na universidade. Eu quero voltar aqui para comemorar uma medalha, né? Uma não, várias, né, Rosa? Por favor. É, eu assim, eu acho que nós vamos, eu tenho, assim, maior confiança de que duas acontecerão, né? E eu já falei que eu vou ser presa em Copacabana dia 15. Vou ser presa, então, departamento jurídico, por favor. Já está a postos. Já está a postos. Obrigado. Obrigada aí pela oportunidade. Eu é que agradeço, boa noite para você. Até a próxima sexta-feira, o Centro de Cultura Patrícia Galvão, em Santos, recebe a exposição Pedra, Ferro, Barro, do artista plástico Elver Savietto. São mais de 70 peças que mostram a trajetória dos 40 anos de carreira do artista plástico e professor Elver Savietto. São esculturas em pedra, sabão e barro. Trabalhos em colagens coloridas que retratam a artista e cantora Carmen Miranda e períodos marcantes no país, como a ditadura militar. Eu reúno três fases de trabalho. A pedra, sabão, foi o material que comecei a trabalhar. O mármore, o segundo material. O ferro, o terceiro material. E o primeiro material antes de todos. A argila, o barro. Através do barro que tudo se concretizou. Esses trabalhos em ferro eram pretos. Eles foram repaginados e receberam novas cores. A exposição também reúne peças em mármore, como essa, que representa o mar. Foi a primeira feita pelo artista plástico com esse material. O mármore é um material, assim, que para mim me deu mais dificuldade para aprender, porque eu não tinha conhecimento técnico. A primeira peça eu demorei dois anos e meio para terminá-la. A exposição Pedra, Ferro, Barro acontece até 30 de julho no Centro Cultural Patrícia Galvão. De segunda a sexta, da uma da tarde até às oito da noite. Aos sábados até às seis da tarde. O endereço do Centro de Cultura Patrícia Galvão é Avenida Pinheiro Machado, 48, na Vila Matias. O caderno regional de hoje fica por aqui. Você pode enviar fotos, vídeos e sugestões para o WhatsApp da redação. O número é o 991-41-1430. Você também continua bem informado no Santa Portal. Até amanhã. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto